A Natália está acompanhando em uma academia mais um problema sério enfrentado pela qualidade da energia elétrica fornecida em Goiás. Uma academia na região norte de Goiânia, onde até as aulas estão sendo suspensas por causa da instabilidade da energia elétrica. Ou seja, é prejuízo, né Natália? Muito bom dia pra você. Oi, Aloares. Bom dia pra você, pra quem acompanha a gente. Prejuízo na certa. Pra ser bem específico, a gente tá aqui no Residencial Maitá, fica pertinho do Urias Magalhães, continuação da Avenida Goiás Norte. O pessoal aqui na região tá sofrendo com essas quedas de energias que são constantes. A gente tá aqui numa, eu não vou falar academia pro pessoal de casa entender, mas é uma box de crossfit, esse é o nome correto. Tô aqui com o Heitor, que é o proprietário. Desde quando você percebeu que tava sem energia ou que a energia fica oscilando. Carlão, até mostra ali como é que estão as lâmpadas aqui. Foi no próprio domingo? Foi no domingo, a gente tem aula às 10 da manhã e quando foi abrir a academia, já tava com energia em meia fase e os equipamentos já não estavam funcionando. Bebedouro, televisão, isso daí já não tava funcionando mais. Queimou? Acredito que queimou. Você acha que aconteceu isso por quê? Por causa da chuva que caiu no sábado? Olha, é recorrente. A gente tem esse problema aqui de queda de energia, de oscilação. Mas depois de sábado, que teve uma chuva forte, piorou. E de sábado pra cá, a gente já não tem mais fornecimento de energia. Bom, você sabe que a gente teve uma troca aí da Enel pela Equatorial. Quando era Enel, você já tinha esse problema também? Agora continua? Olha, era mais tranquilo. Eu confesso que a gente não precisou fazer nenhuma reclamação. Essa é a primeira, é a primeira situação que a gente passa, assim, de falta de energia. Pra você, a situação é complicada? Porque quem faz crossfit, sua demais, transpira demais e tá um calor terrível. Você depende, por exemplo, dos seus ventiladores pra trazer essa ventilação pro pessoal. Como é que você tá fazendo com os seus alunos? Então, ontem foi um dia muito difícil, né? Porque segunda-feira é o dia que todo mundo volta pra exercício físico, pra atividade física. E à noite eu não tive atividade. À noite eu tive que fechar a academia. Prejuízo? Prejuízo. Prejuízo. Infelizmente, a gente já tem prejuízo com isso. E não tem como funcionar dessa forma. Sem água, gelada, isso é o mínimo, né? Isso que é o mínimo. A gente já tem uma condição climática muito desfavorável aqui na nossa região e dessa forma, infelizmente, não tá sendo possível. E aí eu imagino que você tentou ligar na Equatorial, mandar alguém aqui, resolve o meu problema, tô pagando minha conta em dias. O que que eles falam pra você? A gente tentou ligar, ligamos ontem umas cinco vezes e só hoje que eles mandaram a equipe. Aquela hora que vocês chegaram, ele tava aqui, tinha um funcionário da Equatorial. Só que ele tava sem equipamento, falou que vai mandar uma outra pessoa. Ele veio analisar, veio qual que era o problema. Vai mandar uma outra equipe com mais equipamentos pra observar e tentar regularizar, tentar organizar isso daí. Vai mandar quando? Ele te deu aí uma data? Não, não, não. Eles não dão data mais. No começo eles até colocavam como protocolo uma data, um horário, mas agora já estão sem data. Essa é a grande dificuldade, né, Loares? A gente pediu uma nota pra Equatorial, até recebi aqui a nota dizendo que vão resolver, mas quando a nossa equipe chegou aqui, um carro da Equatorial parou atrás, eles já foram até embora, que é o que o Heitor acabou de dizer. O profissional desceu, deu uma olhada, fez algumas perguntas, mas como ele tava sem equipamento e sem equipe, disse que vai mandar uma equipe depois, mas depois quando? Isso não foi informado. Por enquanto o Heitor fica aqui sofrendo com essa questão da meia fase, porque essa meia fase que é o que acaba estragando seus equipamentos, né, como o bebedouro, você me disse, a televisão também. É, infelizmente desse jeito não dá pra funcionar. Não dá. Ele fica parado. E quem depende, às vezes, né, dos alunos pra poderem vir, o aluno também não quer ficar aqui passando calor, já vai transpirar demais no exercício, precisa pelo menos, precisa pelo menos do ventilador aqui, realmente já tá muito quente, sem ventilador não dá, né, Loares? Gente, é um problema sério. Inclusive, Natália, eu tava até lendo agora há pouco uma reportagem no jornal Opção, onde o engenheiro eletricista, o Salatiel Pedrosa Correia, né, ele tava até dizendo, né, que esse argumento da Equatorial de que o problema é o calor, aquela coisa toda, diz que não faz sentido. Ele diz que, ele compara a situação do estado de Goiás com o Paraná e Minas Gerais, por exemplo, onde, segundo ele, não existem tantas falhas, apesar do fornecimento de energia também lá ser da mesma empresa do grupo Equatorial. Então, ele fala que esse argumento do calor não é justificativa, né, a Equatorial está usando a questão do calor, mas isso não é justificativa, segundo esse engenheiro, o Salatiel, que é um especialista, já lançou livro sobre energia elétrica, é um especialista nessa área. Aí você pega o prejuízo que as empresas estão tendo com a falta de energia. A pergunta é, você, aliás, está recebendo? Eu queria até saber, você está recebendo indenização? A Equatorial já pagou algum prejuízo seu? Manda pra mim aqui, 982-22-0016, ou então vai lá nas minhas redes sociais e fala comigo. Natália, muito obrigado aí pela informação, olha aí. E aí, como é que faz? O aluno que vai à noite num calorão desse, como é que faz?